E aí você jogou, aí ele joga, ué, 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 meu Deus, ah, ele joga, ué, ué, meu Deus, meu Deus, que isso, tira esse Tab, tira o Tab da cara, que isso, tira o Tab, tira o Tab, que isso, cara, que isso, cara, E aí passou, aí se todo mundo ficar rindo, velho, a confiança vai lá embaixo, a confiança vai lá embaixo, aconteceu. A fúria é isso aí, leque, tu espera nada, eles entregam menos. Ah, cara, 10 e 15 da manhã, um comentário maravilhoso desse, hein, mano, gostei demais, né, parabéns aí pelo comentário, velho, um grande filho da puta que você era. Lembra até hoje, tô contando do nude de pau mole e cueca do farm, pô, mano, aquilo lá foi brincadeira, brincadeira, o cara mandou uma foto pra mulher dele daquelas cueca normal, aquelas cuecas antigas, tá ligado? Tá com o saco, fica parecendo um saco elefantia, assim, cueca bege, de pau mole, aí ele foi mandar pra mulher dele, errou e mandou dentro do grupo do time. Nossa, velho, que bagulho embano, sério, que bagulho broxante, velho. Aquela imagem ficou na minha cabeça umas duas semanas, velho. Pro Xuxa, menos 90. Xuxa ainda, Xuxa ainda. Nossa, tem vários lados, velho, vários lados. Que molotov foi essa, que molotov foi essa, que molotov foi essa, que molotov é essa, cara? Que molotov é essa, cara? Meu Deus. Ó, ó, Lucas, só chegando, ó, ó, eita, 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 se perdeu na smoke. Nossa, que, que loucura, que que tá rolando? Ei, cutucado. Meu amigo, ele é, um, tem game zero, que loucura. Mas relaxa, boto, você é muito bom, aí. Você sempre faz isso, tá ligado? Não, não, a gente gosta de brincar, né? Olha, tem capa... Ô, 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 calma, tem round? Ó, a minha posição, a minha posição, ó. Vai, boto, mata um, vai. Matão que você não matou, nem 10 você chegou ainda. Vai, vai. Meu Deus, boto, fica isso. Caralho, mano. Mano, se eu me chamasse de pitasse, eu acho que eles são um dos caras mais tristes da vida. Mano, imagina quando você conhece uma mina. Ela fala, pô, prazer, pulana. Aí você fala, prazer, pitasse. Puta que pariu, mané. Que bagulho broxante, mano. Imagina tu vai comer uma casada, tá ligado? Aí a casada vai te chamar pelo teu nome, né? Ela vai te chamar pelo teu nome, ela vai, vai, pitasse. Vai, vai falar. Aí a casada vai nem te dar, só por causa do teu nome. Vou botar pra A, tá? É melhor, é melhor. Não, 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 não. Cuidado, nenhum problema, nenhum problema. Puxa, valoriza aí, mano. Dá pro bombeiro? Inclusive, não sei. Se ele me der uma bala, ele pode ter corrigido banana. Valoriza aí, valoriza. Olha a foto. Eu pulei até aqui na cadeira, velho. Tá chapão, né, Jota? Jota, tá felizão. Sexta-feira, né, Jota? Tá namorando demais. Sexta-feira da hora. Sexta, sexta-feira da hora. Comeu um churrasquinho agora, né? Boa, foda. Roda, 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 roda aí, velho. Já roda aí. Não, achei meio aqui. Escavou uma caverna. Deixa um esvote aqui no meio do caminho, Lima. Nossa! Eu achei que era time. Chegada aqui. Vai chegar no quinto round lá no B agora. Duguinho mandou 10. Fala, Duguinho! Fala! Por que você quer que ele saia da vida? Se ele é feliz, fofando homem, deixa o cara fofar homem, pô. Fofa homem. Se você gosta de fofar homem, fofa homem. Você tá com o ciúme do seu amigo que ele tá fofando homem? Deixa ele fofar homem. Se você pegou fogo, tava saindo com as pernas queimando, velho. É sério. É sério. Nossa! Vamos, galera! Bora! Bora! Bora que ele fez história. Bora que ele fez história. É louco. Cara, como é que o Lima tá em último jogando esse jogo o dia inteiro e eu que só jogo o jogo Badalas tô em primeiro, mano? Bora. Então tá valendo, meus amigos. Fúria contra a Passion lá aqui no CCT Europa. E o Falizão já começa dando bala. Pega o primeiro. Pega o segundo. Falem! Olha ele! Quatro amantes! O verdadeiro já tá avançando e já tá acabando com o jogo. Só falta mais um. Vamos lá. Ele quer o 5K do Falem. De uso pras mãos. Vai com calma. Vai com cautela! Que delícia. 5K só HS. Só bala tensa. É melhor sair da frente. Que porra é essa? Que isso? Jesus amado.